Minha filha de 15 anos fugiu de casa. O delegado disse que um advogado consegue encontrar ela. Meu irmão, olha só, se sua filha fugiu, alguma coisa tá acontecendo. Você não tá sabendo educá-la. Quando encontrar ela, quebra ela no pau, dá uma surra mesmo, dá uma pisa nela, deixa uma de pisa, né? Na Bahia a gente chama de surra. Pega um cipoca-boto e deixa ela toda essa cipoada. Dá uma cipoada nela, que a Bíblia já fala, ela varia na correção. O pai tem sim que educar os filhos. A lei da palmada, não é isso que a lei da palmada proíbe tortura. Que nenhuma hoje, eu soube, que pegou o filho de fio e deu na filha de fio. Isso não. Mas um cipozinho caboclo, uma sandalhazinha, não é tortura. E outra, mais doido ainda tá o delegado, que quer que os advogados façam o papel dele. Que o papel dele não vier chegar pra onde foi essa criança. Essa criança foi na morta. E aí? Foi sequestrado. E aí? Cuida, pai. Tchau, tchau.